João da Silva e Vanessa Lisandra, após 20 anos de casamento, se separam consensualmente através da escritura pública, devido à resistência de filhos incapazes, no ano de 2015, não sendo acordada a fixação de alimentos para qualquer uma das partes. Após 10 meses de separação formal, João veio a óbito devido ao câncer diagnosticado, sendo que Vanessa requer à União sua habilitação como pensionista do senador público-civil, sob o fundamento de que não houve dissolução válida da sociedade conjugal, em razão da Emenda Constitucional 66-2010, que, segundo ela, abrogou as normas que tratavam da separação formal. Assinale a opção correta. Vanessa não tem direito à pensão, pois não houve a supressão da separação formal do direito. Exatamente isso. A Emenda Constitucional 66 não suprimiu necessariamente a separação, apenas dispensou-a, sendo possível que as partes agora tenham o divórcio direto, sem necessidade de passar pela separação, pela antessala da separação. Posto isso, todas as demais ficam exatamente prejudicadas, razão pela qual vamos ficar com a alternativa A como sendo a alternativa correta. A emenda Constitucional 66 não suprimiu necessariamente a separação do direito ao 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 direito ao